A Justiça do Trabalho determinou a penhora de um imóvel do ex-dono da aviação aérea São Paulo, a antiga VASP. Wagner Canhedo tentou rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho. A reportagem é de Pablo Lemos. A penhora tem origem em ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. A casa, localizada no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, pertence a Wagner Canhedo de Azevedo Filho, um dos donos da antiga VASP, que deixou de operar no país em 2005. Na Justiça do Trabalho, alegou que o imóvel não poderia ser penhorado por ser um bem de família e que mora no local há mais de 30 anos. Para o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, o empresário não conseguiu demonstrar no processo que mora na casa com a família. Ainda de acordo com o TRT, Wagner confirmou que o imóvel está em nome de uma das empresas da qual é sócio. Ao considerar o valor das dívidas trabalhistas da VASP de cerca de R$ 1,5 bilhão, o regional determinou a penhora desse imóvel e de outros localizados no Distrito Federal. O empresário tentou rediscutir o caso no TST, reafirmou que ele e a família moram há cerca de 34 anos no imóvel penhorado. Mas, segundo o relator do caso na quarta turma, ministro Ives Gandra Martins Filho, é inviável o exame do apelo por meio do enfoque de divergência jurisprudencial apresentada. O ministro também apontou que o empresário não conseguiu demonstrar violação literal e direta de dispositivo constitucional. Como diz respeito a dispositivo infraconstitucional, não é possível ultrapassar o óbito da Súmula 266. Não encontrei o valor específico da execução deste processo. Mas, tendo em vista que ele faz parte de estar ligado a uma ação civil, decorrente de uma ação civil pública, cujo valor é bastante elevado, por essa razão é que eu estou reconhecendo a transcendência econômica. O ministro ressaltou também que somente poderia se chegar à conclusão diversa a do TRT ao reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 126 do TST. Por unanimidade, a quarta turma acompanhou o voto do relator. Foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados pelo colegiado. Foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados pela Súmula 266 do TST.